Assim começa a vida, a minha vida, a sua vida. Um ato de amor entre um homem e uma mulher, depois de uma colisão, uma penetração de um espermatozóide num óvulo. Aí duas partes humanas se juntam para fazer um ente humano e inicia esse milagre, essa fusão, esse casamento, essa união que forma um. Um, dois se fundem e acontecem num. Dois se fundem e acontecem num. Porque só se faz um inteiro de dois. Um inteiro sem outro inteiro morre um. Mas dois inteiros se fundindo, formam um que viverá por eles e os reproduzirá. Cada um sozinho não produz nada. Cada um, unido a um outro, diferente e complementar, produz um outro, totalmente singular. Esse é o processo. Eu sozinho não gero nada. Eu, unido em amor a alguém que me completa, que me é complementar e a quem eu completo, produzimos nossa possível próxima sequência e continuidade na vida. É assim que esse processo se estabelece. E quando esse um, que nasceu dos dois, que decidiram que só seriam felizes se tornando um com o outro, geram este terceiro termo, que se torna um. Que se for sábio e nos honrar, nos melhorará na vida. Será a nossa continuidade aperfeiçoada e melhorada na existência. Essa é a grande bênção da procriação. Até que ela se consuma, matura no ventre e explode para o lado de fora, no ambiente da gravidade pesada no espaço-tempo, entre dores e gemidos e contrações e expremeções e necessidade de que o próprio ser se estreite, se reduza, para enfiar a sua cabecinha para o lado de fora do portal da vida e aparecer entre nós como um novo ente para reluzir sal e luz, se quiser ser gente em Deus. Começa aqui mais um Papo de Graça.